Muito contente, em todo caso, de proceder, entre o Departamento de Natura e Milieu, Dewey, Ayer, de Biaja, com o Deputado, com o Deputado da Presente, com a barricada e a área, com a autorização, no caso aqui, de Edonho, com o caso aqui, de Edonho, Edonho está 2000, e o IPC também. Aqui é o nosso antigo estranho, e a minha íntima pede ao nosso Departamento Jurídico para avaliar a possibilidade de lançar um corte, de engano, contra a decisão do juiz Ayer, em caso de pôr o país a rouba, responsável, se não faz o máximo para proteger a área. Por sobra, de acaso aqui, nós não podemos subir terreno de um hende, então, pôr a barricada de proteger, nós está a racer, naturalmente, que a autorização de Edonho, mas, por isso, o nosso responsável, que se é dono, dez dias, ou a noite, de Biajita e Barricada, não é? Então, pôr a barricada de 200 mil florins por dia, para o povo de Aruba, com o governo de Aruba. Então, deixando que não seja um antigo estranho, apesar de que a sostenida, já é intenção de trabalhar com a nossa raça, e, agora, dia, que, diferente do Departamento, não é? Tô, um duem som forçado a raça e um trabalho, que não tem o direito, por sobre o terreno de um outro hende, e faz o que a gente quer, e, de acaso, que a gente pode pedir, nossa raça é a outra sessão de Edonho, de E-Manager de Hotel, para o manhã, Edonho, pôr a barricada de Biajita e Biajita e Biajita e Barricada, e, não querendo o meu terreno, e, naturalmente, isso não pode significar que, desde o manhã, agora, um duem som de 200 mil, de alguma coisa que a gente quer ir para o país de Aruba. Que, bem, nossa base, é isso aqui, pôr a xita, tumo de chão, si ou não, pôr a barricada de um corte de um, toch, para set, é isso aqui, estreit, apesar de que, como a gente já disse, já não sou de um passo necessário, prometo que está aqui. Agora, também, nós temos outro, eu estou contento, e eu quero, mais e mais, nós estamos conscientizando, a gente, de terreno, o trabalho sério que eu trabalho assim, com o departamento, também, implementar o O.C., conforme nós leinamos, conforme a regla, conforme o manejo, também, da cultura do departamento, não está donando uma autoridade necessária, de maneira uma vista, que nós vamos lá, para poder actuar, não tem que depender únicamente do corpo policial, para todo o nosso lado, ou assim, mas, com a gente, não tem que ser mais consciente, agora, nós temos outro caso, em verdade, de um par de habitantes, de chão, também, na pavia, caminhando com a gente, acabam a dirigir, também, esse lado de DNA, para nós, 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 comunitários, para uma altura, que, na verdade, existe um lei, para proteger, não sei, um lei, para proteger, nos wetlands, e áreas, para proteger, de manejo de europeia, e, em caso, aqui, e, naturalmente, a ordem, também, com essa ordem, resta, de ou, entre outros, portanto, para nós, para nós, para nós, de manejo, a minha proposta, está atuando, caminhando de várias construções, em algum lugar, ilegal, sem boa vergonha, em algum lugar, para nós, para nós, para nós, e, tem um momento, que nós, para nós, por um período, cortico, dão, de oportunidade, para nós, para regalar o assunto, mas, também, tem um termo, também, para nós, para nós, para nós, para nós, para construir, sem permissão, sem significado, nós, para nós, na busca, e a decisão, de coisas, também, para portar baixa, para uma porta, assim, que nós, vamos construir, dar baixa, para que ele, com esse lugar, para o menés, anterior, depois, vamos, para nós, para construir, para a força, de nós, para a raiva, para a raiva, para a raiva, para a raiva.